Oi gente, eu resolvi fazer esse canal, na verdade eu já tinha esse canal, mas eu resolvi usar porque eu acho que todos nós temos o que compartilhar com as pessoas, temos algo de bom pra ensinar, pra ajudar, enfim desde pequena eu aprendi que a gente não pode guardar conhecimento pra gente e sim transferir o quanto a gente puder, do que a gente aprende, do que a gente sabe pra que o mundo seja melhor e as pessoas se tornem mais conhecedoras de determinado assunto então eu fiquei pensando, eu faço uma faculdade que eu amo muito de paixão, acho que na minha vida é Deus, família, amigos e minha profissão, porque eu amo demais e fiquei pensando em como poderia ser mais útil pra mais gente por meio daquilo que eu amo fazer então eu queria que por meio desses vídeos eu pudesse ajudar vocês a sanar algumas dúvidas sobre moda eu não sou uma expert, eu tô estudando, ainda tô no quarto ano de faculdade, pretendo continuar estudando mas eu acho que eu posso transferir e ajudar vocês um pouquinho pelo menos de como é trabalhar com moda ou sanar qualquer dúvida, assim, desde look, desde como se vestir, desde como pra evento é, ai tá, eu sou mag, gérrima e que gostaria de me agenciar, me indica uma agência de modelos ou então tá, eu sou plus size e eu também quero me agenciar, tem modelos plus size e agências que trabalham com elas quais peças usar, qual meu tipo de corpo, enfim, qualquer tipo de dúvida que eu podendo ajudar, eu vou ajudar o meu máximo e como já vem pessoas me perguntando sobre moda, sobre o curso, enfim, sobre tudo, até perguntas pessoais eu respondo sempre todo mundo, por meio do facebook, whatsapp e tal mas são respostas rápidas porque a pessoa me pergunta e eu respondo na hora então, eu acho que por vídeo eu posso pesquisar mais e fazer um conteúdo completo pra que seja mais claro pra vocês então, por enquanto, eu queria só saber, que eu ia fazer uma pauta, mas eu resolvi perguntar pra vocês o que vocês gostariam de saber sobre e trazer os assuntos conforme vocês tiverem dúvidas então, se você gosta de moda, se você se interessa por saber mais ou tem dúvidas e quer perguntar coloca nos comentários e daí a gente levanta os assuntos mais frequentes pra trazer no próximo vídeo bom gente, era isso eu espero muito poder ajudar vocês com um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi e do que eu gosto de fazer e eu vou gostar muito de estar conversando com vocês sobre eu espero que vocês gostem dos conteúdos, mesmo com o TCC, vai dar tudo certo eu vou responder, eu vou pesquisar e tudo mais eu espero que vocês gostem dos conteúdos e até o próximo assunto em vídeo tchau tchau